Bom, vamos lá galera, começamos aqui o nosso passeio guiado, todo com a Scully, deixa eu ver se eu consigo fechar o celular e se ele continua gravando, continua, show de bola. Beleza, então eu acabei de pegar a guia dela aqui, que fica aqui na minha cozinha, aqui na minha área de serviço e abri a porta, aí eu abri a porta, a gente saiu, ela está solta, sem linha, fechei a porta, agora eu abro a outra porta, a porta-fogo, vai ficar meio estranho para vocês ouvirem tudo isso, mas tudo certo, eu achei que foi uma ideia bem legal e eu vou fazer. E aí, a gente já veio para a escada e eu moro no sexto andar e todos os andares a gente desce, eu desço com ela solta, isso foi o funcionamento que estamos fazendo com ela ao longo de todo o tempo, então eu desço um lance de escada, ela me espera. Aí eu chego aqui nesse lance que ela está, ela desce, olha lá, aí ela me espera de novo, aí geralmente eu dou uma recompensada nela que é um simples carinho, aí ela desceu de novo, entendeu? Aí ela vai descendo, eu vou descendo e sempre que ela está parada, me esperando, eu vou e recompenso ela, igual agora, cheguei aqui nela, recompensei ela. Ela está me olhando muito porque ela não está entendendo o que eu estou falando e com quem eu estou falando e o porquê que eu estou falando. Então ela está toda hora focada em mim. Nesse momento agora, eu passo a guia na minha cintura, muitos de vocês que acompanham o passeio guiado sabem que eu uso a guia running do cachorreiros. Então nesse momento eu passo a guia na cintura e chegamos ao térreo e quando a gente chega no térreo, ela já tende a sentar e é o momento que eu coloco a guia nela. Esse foi o barulho da guia, da guia do colar, que eu uso nela. Então, abri a porta, fechei a porta, abri a porta, descemos mais um lance de escada. Então, nesse momento ela já está de guia, de colar e guia, porque aqui já não dá mais para eu, o prédio pode ser que veja. E aí são várias portas de corta-fogo que a gente vai passando. Tudo bom? Vira e mexe, vocês vão ver eu cumprimentando alguém, que é a galera que trabalha no prédio, então é normal para mim. E aí a gente vem caminhando até o local aqui, aonde é a saída dos cães, saída para os cães. Mais uma saída aqui. Chegamos aqui, abriu. Quando eu chego aqui, a cães já está meio que no processo de... Vamos? Isso, garota. Já está meio que no processo de... De estar ligado a toda a parte dela, ligada aos cheiros, ao olfato. E ela já começa a ativar, como eu falo para vocês, a parte de fazer as necessidades dela. Então, estamos na rua, provavelmente o áudio não vai ficar tão bom agora, por causa dos carros. Eu vou evitar falar enquanto estiver passando o carro, e eu vou evitar falar quando eu sentir que está ventando muito, tá bom? Para não ficar minha fala em cima de alguma coisa estranha. Então a gente chega aqui na grama, eu sempre peço para que ela sente. Na verdade, geralmente não precisa, mas como eu estou com vocês, eu estou pedindo. E aí eu autorizo ela. Ok. Enquanto eu dou um comando de ok, eu dou uma liberada na guia dela. A guia está na minha mão, não está mais na cintura. E ela pode fazer o que ela bem entende nesse momento, que é toda a parte de necessidades. Então eu fico com ela aqui há alguns minutos, não há muitos minutos, que é um local de grama aqui. E eu fico esperando aqui ela fazer as necessidades dela. Finalmente ela faz um xixi, faz um cocô. E feito isso, a gente começa o nosso passeio efetivamente. Esperando ela aqui, fazer o xixi dela, o cocô dela, para a gente começar a dar início ao passeio guiado de vocês. Provavelmente o vento agora vai bater aí e vai fazendo um... Talvez não fique tão bom agora. Mas o que vale é o conteúdo mesmo, galera. Ainda estou aqui esperando ela. E eu deixo ela bem à vontade, porque na hora que a gente começa o passeio, a gente começa o passeio. Né? Então ela está bem à vontade. Cheirando uma árvore, cheirando bastante o chão. Até agora não fez nem xixi, nem cocô. Provavelmente, na verdade, hoje eu estou atrasado, né? Eu me atrasei, me enrolei com as tarefas do dia. Então estou atrasado quase umas duas horas. Geralmente eu saio quatro da tarde. Agora são exatamente seis e oito. Pronto, primeiro xixi. Muito bom, garota. Ela já faz o xixi, já me olha. E agora, nesse momento, quando ela quer fazer cocô, ela dá mais uma rodada. Quando ela não quer, ela já vem me olhando, que é o que ela está fazendo. Ela para na minha frente, como se ela falasse assim, beleza, está tudo certo aqui para mim. Vamos continuar o passeio. Nesse momento, a gente dá o start ao passeio. E agora passeio é passeio, não tem mais paradas. Bom, então vamos lá de passeio. Rolou um pequeno corte aqui, galera. É porque eu parei. Tem o... Como a gente está nesse processo de, entre aspas, uma mudança de casa. E um corretor que veio falar comigo. Mas iniciamos o passeio. E a partir de agora, entre aspas, o coro come sem paradas. Provavelmente o passeio não vai ser dos maiores. Porque acabei de sentir o meu calcanhar doendo daquele dia que eu fui correr com o tênis novo. E machucou. Mas, vamos que vamos. A escala não pode ficar sem passear. Então, todo momento que eu posso... A escala está do meu lado esquerdo. Aqui é o meu local onde ela anda. E é todo momento que... Pô, que ela encosta em mim. O quê? Todo momento que ela encosta em mim. Que ela tem uma... Um contato físico real em mim. Eu recompenso ela com uma passada de mão na cabeça dela. Então, às vezes eu... Busco esse contato físico. O que eu faço? Eu posso, entre aspas, espremer. E quando eu falo espremer, não é que eu vou matar ela, tá galera? Mas eu posso espremer ela no canto de uma parede. E aí, quando a gente encosta, eu recompenso ela. E às vezes, ela busca esse contato físico em mim. Que nem agora, foi ela que buscou. Então, nesse momento a gente acabou de... Ó, geralmente, ela busca esse contato físico em mim. Quando a gente passa por um cão. E foi o que aconteceu agora. A gente passou por um... Deixa eu olhar pra trás aqui. Não sei se é um Shih Tzu. Acho que é um Shih Tzu. Não é Shih Tzu e Lhasa. Dependendo da tosa. Eles são bem parecidos. E... E aí, como ela tem um reforço sempre que isso acontece. Por eu já ter condicionado. É, sempre que ela vê um cachorro. Que pra ela pode ser algo... Que não seja tão confortável. Ela tende a encostar em mim. E aí, ela encosta em mim, eu recompenso. Então, pra vocês aí... Sempre que vocês passarem por algum cão, vocês podem condicionar isso nos cães de vocês. Forçar ele a encostar em você. Quando ele encosta. Existem dois reforços, né? Pra isso, que é o seu reforço... O simples fato dele encostar em você. E o outro, que é o reforço que vem de cima. Que pode ser... Um reforço de voz. Isso, garoto. Muito bom. Ou pode ser também um reforço de toque. Tá? Então, seguimos aqui. Atravessamos a primeira rua... Sem uma parada. Tá? Continuamos no passeio. Na verdade, atravessamos a segunda rua, né? A primeira teve uma paradinha. Mas foi na hora que tava conversando com o rapaz. Opa, beleza? Então... Por fazer o caminho... Sempre tem uma rota, né? Então, eu conheço... Seguranças. Tem um rapaz aqui que fica na frente do colégio. Que é meu amigo também. E eu vou passando e vou cumprimentando a galera. Mas eu nunca paro. Porque é um processo... De passeio. Então... Se eu ficar parando, eu acabo condicionando. Que vai ser um passeio mais parado. Do que um passeio mais ativo. Estamos chegando à nossa avenida grande aqui. Pra atravessar. Vamos ver como é que tá o... O farol tá fechado. Não peço nada pra ela. Não preciso diminuir o passo. Continuo... A caminhada... Na mesma intensidade. Pode ser que role agora um vento. E... Atravessamos. Estamos agora na avenida da aclimação. Que é... É muito bom... Fazer um... Às vezes eu faço um passeio mais por dentro. Às vezes eu faço um passeio mais por fora. Mas o ideal é sempre ter uma mudança... De caminhos... Por... Por várias coisas, né? Uma... É... Pela parte... De sensibilidade do seu cachorro. Duas... Pela parte de barulhos. Então... Em alguns momentos tem alguns tipos de barulhos. Em outros momentos tem outros tipos de barulhos. Nós vamos passar por duas pessoas paradas nas esquinas. Conversando. Com dois cães. Um térreo. E um beagle. Então a escada já vem do meu lado. Já se encosta. Passamos. As pessoas ouviram? Não sei se vocês conseguiram ouvir. A pessoa usando... Colar enforcador. O cachorro pulando. Puxando. E se enforcando. Porque queria vir interagir com a escada. E eu não parei. E às vezes as pessoas me olham com... A escada está me olhando toda hora. O que eu estou falando com vocês aqui. E geralmente eu passeio mais quieto. Só me comunicando com ela. Reforçando pelos bons comportamentos. E aí ela está me olhando toda hora agora. Mas geralmente as pessoas que... Não me conhecem. Que estão me vendo passeando com as cães. Acham que... Que eu sou... Sei lá. Arrogante. Ou qualquer coisa do tipo. E o que precisa ficar bem claro é que... Como vocês sabem... Não existe a necessidade de cães serem amigos. Assim como nós não somos amigos de todas as pessoas que a gente vê pela rua. Uber agora deu passagem para a minha travessada pescagem. Aquela cumprimentada básica. E talvez agora o áudio ficou um pouquinho ruim. Porque o vento está pegando bastante aqui na minha cara. E galera. Mais uma vez. Estou pedindo desculpa para vocês. Mas o que vale é o conteúdo desse passeio aqui. Que eu acredito que vai ser bem bom para vocês. Conteúdo já postado que eu acho que valeu muito a pena. Essa parte de reforço. E de, entre aspas, um... Um condicionamento do cão encostar em você. Em momentos que você vai passar por outro cachorro. Em momentos que você vai passar perto de alguma casa. Em diversos momentos o seu cão se encosta em você. E sempre que ele encosta em você, você dá um reforço. Até porque isso mostra para o seu cão que quanto mais próximo ele anda de você. Mais ele vai ter um reforço por isso. E menos você... E menos você precisa cobrar um caminhar, tipo, junto. Entendeu? Porque você mostra que andar próximo é reforçador para ele. A gente está mais ou menos aqui... Em uma quilometragem, sei lá... De uns... Acho que uns 6, 7 quilômetros mais ou menos. Chegamos em um cruzamento aqui. Aí eu paro. Na verdade, eu já venho diminuindo o passo. E o simples fato de eu diminuir o passo já faz com que a escala volte a me olhar. E quando eu paro, eu não... Não preciso em momento algum pedir nada para ela. Ela simplesmente para também. Fora o vermelho, para mim. Enquanto isso, ela está parada. Eu não pedi um senta, não pedi nada. Ela está de pé e está tudo bem. Sempre o fato dela ficar parada, não me puxar, já gera um reforço. Ela encostou em mim, cabeça na minha perna. Eu reforço. Abriu? Bora. Isso. Então, ela ficou ligada. Ela ficou ligada no reforço e esqueceu de andar na hora que eu andei. E aí, quando eu andei, tive que chamar um... Bora, vamos, garota. Boa. Estamos na parte, entre aspas, praticamente final da Avenida Aclimação. Onde nós estamos chegando ao Parque da Aclimação. Geralmente, esse é um dos caminhos que eu faço. Talvez o mais longo, esse aqui, até o parque. Podia ter feito o mais curto. Mas, sem problemas, é isso. Então, algumas sacadas... As que a gente precisa pegar e entender é que... Nada disso foi feito do dia para a noite. Nada do que vocês estão... Nada do que vocês estão vendo, que vocês estão ouvindo, que eu estou passando para vocês com a escândalo. Ele aconteceu. Nada foi sem querer. Tudo foi programado. Tudo foi testado. Tudo foi feito com antecedência. Principalmente dentro de casa. Para depois a gente levar o comportamento para a rua. Ó, se encostou em mim. Ganhou um reforço de toque. Tudo foi feito... Meio que... Milimetricamente pensado. Para quê? Para que eu tenha um cão... Opa, beleza? Para que eu tenha um cão que seja um cachorro educado. E que eu consiga passear. E que eu tenha prazer em passear. Uma coisa que eu falo muito para vocês é... Se você passeia com o seu cão por obrigação... Essa é a pior coisa do mundo. Então... Passeie o seu cachorro por prazer. Né? Por amor. Não por obrigação. Paramos em mais um farol. Esperando... Esperando... Liberar aqui para eu atravessar. Então... A mesma situação. Eu não pedi um 100. Ela está do meu lado. E está tudo certo. É... Que fique claro. Em nenhum desses momentos eu fui... Teve a necessidade... Vamos? Ok. Isso. Em nenhum desses momentos teve a necessidade... De tocar na guia. Tá? Então... Por segurança. A guia está atrelada ao meu corpo. Está enrolada na minha cintura. Por segurança. Mas... Eu não preciso... Eu não preciso... Parece que você está fazendo registrar com a minha lab. Mas... Eu não preciso... É... Segurar a guia com a mão. Né? Por quê? O condicionamento que foi feito de andar junto... Já traz ela... Já remete ela... Que ela precisa ficar do meu lado. Que ela vai ser recompensada ao meu lado. Que do meu lado é o melhor lado do mundo. Que estar do meu lado é mais legal do que qualquer outra coisa. Então isso não faz com que eu precise... Segurar a guia. Diferente de uma moça que está vindo com o cachorro... Primeira vez que eu seguro... Primeira vez que eu seguro na guia... Né? Uma moça vindo com... Não sei se um pitbull... Branco... Ou... Opa! Tudo bom? Beleza? Não sei se um pitbull branco... Um boxer... Alguma coisa assim. Segurando na guia. E eu tive que desviar dela. Por quê? Ah, vamos lá! Essa parte é bem legal e eu acho que é bem interessante. Eu estou andando numa rua... Na verdade, em uma calçada... Em que as casas estão... As casas, os comércios estão ao meu lado esquerdo. E quando eu ando em algo que tem ao meu lado esquerdo... Uma parede... Eu faço com que a esquerda ande sempre nessa parede. A moça quase foi atropelada agora que nós paramos no farol aqui para atravessar. Então, vamos lá, galera. Só para vocês entenderem. Então, eu sempre ando com o meu cão encostado na parede. Para... Nunca com o cão no meio. Para não atrapalhar os... Vamos junto? Isso. Para não atrapalhar as pessoas que estiverem passando, caso a espelha esteja com a guia... Com a margem de guia dela bem abalada, bem aberta. Então, eu ando sempre do lado esquerdo. E essa moça, essa menina, estava vindo na minha direção do lado direito. Ela está vindo como se o cão dela estava do lado direito. Então, de frente comigo. E o fato dela estar de frente comigo... É um momento que a gente ou um abre, abre o jogo, ou o outro abre. E aí, como eu vi ela antes, eu já logo abri, já fui para o lado para que ela pudesse passar com o cachorro dela e não tivesse nenhum atrito nem entre ela e eu e a Scully e o cachorro e etc. Ao chegar no parque, galera... Então, entramos no parque aqui agora. Ao chegar no parque, a gente tem várias opções de grama e é o momento em qual eu libero a Scully para mais um novo xixi, caso ela queira. Ou então, uma nova exploração. Então, a gente vem aqui bem no cantinho, né? Tirei a guia da cintura. Aqui eu vou pedir um senta. Ela sentou. Ok. Eu libero com um ok e piso na grama junto com ela. Aqui, nesse momento, é um novo momento de exploração. Então, ela fica... O tempo que ela quer, geralmente eu dou uma olhada. Ela tem um relógio bem na minha frente, 6h29. Um pouco de diferença do meu, 6h24. Mas eu fico... Geralmente eu dou uma olhada quanto tempo ela acaba ficando por aqui, tá? E no parque, como tem várias áreas de grama, Cada hora eu dou uma liberada. Cada vez que eu venho, eu libero ela em um local. Por quê? Para que ela tenha a capacidade e a possibilidade de sentir odores diferentes. Xixi, de outros cães, de outras... O que foi? Deixa eu ver. Tomou uma mordida, né? Uma beliscada de alguma coisa. Ai, uma formiga. Não, não, não. Uma formiga. Beliscou o focinho dela. É, acontece, galera. Molinha. Uma formiga, beliscou a fússia. Tá vendo? Então, fica aí, ó. Tempo para vocês. Uma formiga não tem jeito. Em todo lugar tem formiga. Mas depende de onde seu cachorro vai enfiar a cara, você precisa ficar de olho. Mas formiga não tem jeito. Né? E aí, estamos aqui. Dois minutos agora, um minuto e pouco agora. Né? Então, voltando, né? Então, quando a gente vem no parque, Como a gente tem o processo... Como a gente pode... Eu posso liberar ela em vários locais, em vários lugares de grama, Para ela fazer esse processo de exploração. E todos esses lugares eu consigo olhar esse relógio. E aí, geralmente, não passa de cinco, seis minutos. Ela já tem o mesmo comportamento que ela tem lá na... Quando eu libero ela dentro da... Dentro... Dentro. Quando eu libero lá na saída da minha casa, Ela já tem o mesmo comportamento que é de me olhar e tipo assim, ó. Aqui já fiz toda a parte que eu tinha que fazer, de farejar e tudo mais. Vamos ao que interessa. E aí, a gente inicia o passeio. Às vezes ela chega a fazer um xixi, às vezes não. Depende muito aí. Ainda no processo de farejar. 18h31. Já me olhou? Beleza. Então, já sei que é hora da nossa caminhada. Então, guia volta de novo para a cintura. Ela volta de novo para o processo de passeio. Já tira o nariz do chão. Já volta. A cabeça dela já vem para cima já. E a gente continua. Então, guia. Eu geralmente faço o... Eu sou todo do contra. Vocês estão percebendo? Eu geralmente faço o caminho ao contrário do que a galera faz. A galera está correndo, sei lá, sentido horário. Eu faço o anti-horário. Acredito para poder ver as pessoas vindo de frente com seus cães. A reação dos seus cães e poder ler o que pode acontecer. Uma coisa que difícil acontece, aconteceu agora. Tive que parar para amarrar o tênis. Eu acho que porque eu talvez não tenha apertado para não machucar a minha bolha, ele desamarrou. Mas, vamos lá. Voltamos ao nosso passeio. Então, seguimos aqui. E aí, quando eu chego no... Quando a gente está aqui no parque, o que acaba acontecendo é o seguinte. Eu estou do meu... O parque, ele não tem igual na rua, é um lado, né? Os dois lados do parque, ele... Os dois lados do parque, ele tem grama, né? Grama de um lado, grama do outro. Então, eu sigo no meu lado esquerdo com o escane mais próximo à grama. Só quando eu vou correr, que eu fico do meu lado, no meio e tal. E aí, Paulão, beleza? Encontramos um adestrador barra Doug Walker. Amigo também, parceiro. Deve estar indo em algum cliente, né? E aí, galera, que louco, né? Aqui no parque tem muitos gatos, né? Uma colônia bem grande de gatos. E essa hora, geralmente essa hora, é o horário que as meninas que cuidam dos... Que cuidam dos gatos, elas vêm e dão comida para eles. Então, todos que estavam intocados, né? No mato, na grama, etc. Eles descem para a pista. Então, muitos gatos agora à noite no parque. Mas como a escane está acostumada, E para ela não tem problema nenhum. Até porque, porra, tem um gato em casa, né? Vai tranquilo, ela passa e nem liga. Os gatos que ficam meio receosos com ela. O Mars que tem uma... Que fica meio com a caça alta. Quando ele vê os gatos aqui no parque, pelo menos na última vez que ele veio. Quando ele viu muitos gatos, ele deu uma boa levantada de drive aí na caça alta. Mas seguimos aqui o nosso passeio. O parque está meio friozinho, então não tem muita gente para o horário, né? Mas até tem uma, galera. Passamos por um cachorro. Porte médio, vira-lata. De roupa. Com uma roupa gigante. E vindo na minha direção, um cachorro solto. Que não pode. Pode, 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 pode. Estou ouvindo? Beleza, então. Isso é um cachorro solto no parque. Não pode. Olha lá, o cara chamando e o cachorro não para. E nós já alinhamos aqui, já estamos aqui na frente. A escrava encostando em mim, recompensa com carinho. Olha que bom. Crianças com bola, com gatos aqui. As meninas dando alimentação para os gatos. Para o bolo de encontrar uma aqui. Passamos o batido. Isso, esse barulho é um carrinho de boneca? Que a escolha nem olha. Seguimos o nosso passeio firme, forte, tranquilo. Ah! Saída da escola aqui próximo. Por isso uma movimentação intensa aqui agora. Muitas crianças jogando bola, levando boneca com balões, bexigas. Mas nada que interfira aqui no nosso passeio. Seguimos no canto esquerdo da pista, eu e a Scully, para dar passagem para a galera, para as pessoas. Talvez um vento maior agora deu uma atrapalhada, já visto aqui na minha frente é um rapaz com uma guia abaulada, peitoral. O cachorro andando super bem, um labrador, bem focado, muito bom, muito bom mesmo, parabéns para o rapaz. Se ele ouviu esse podcast e ele estava com a camisa do São Paulo, eu analisei ele treinando o cachorro dele no labrador gelo, creme, off-white. Fazendo um bom passeio e sendo recompensado, uma guia anti-puxão, passando muito bem. Passamos por um beagle e a moça, assim que ela me viu com o cachorro, ela deu umas três voltas na guia, na mão e o beagle puxou. Provavelmente ela deve estar com a mão doendo muito agora e quase deve ter quebrado. Estamos passando por um Bonner Collier, que também não ligou para a Scully. Oh, eu acredito que é um bom horário, hein? De todos os cães que a gente passou, poucos deram atenção para a Scully, né? Ah, aqui temos uma coisa que acontece geralmente, ó. Aqui, onde eu estou no parque, ela tem uma descaída. Então, pensem na pista reta e na lateral uma descaída. Eu não sei se isso é de propósito ou não. Mas o que acaba acontecendo é que o canto esquerdo, aqui onde eu estou andando com ela, ele fica meio que uma rampinha. E isso dá uma incomodada nela, em mim, em todo mundo. Então, o que é Scully? Quando a gente está aqui, ela sempre dá uma diminuída no caminhar, no passeio. E aí, eu sinto que a minha guia dá uma puxadinha nela, né? Porque está preso na cintura. O que eu faço? Eu já logo venho para o meio, né? E a gente vem para o plano. Então, a gente fica no plano e ao ficar no plano, ela já encosta de novo. Então, eu não sei o que é. Se é uma coisa específica, se é um condicionamento que eu criei com ela, se é algo que ela não ficava interessante para ela. E a gente criou isso, passando por um... Esqueci o nome. Como chama? Um bunterrier. Passando por um bunterrier, passeando de peitoral. Um ritmo bem acelerado. Meio puxando, meio andando ao lado. Agora, eu estou no meio da pista. E um cachorro vindo de frente, do lado direito, com um rapaz também, bem tranquilo, passeando com a guia bem abaulada. Pô, bem feliz com essa volta aqui, né? Mostrando que as pessoas estão preocupadas e passeando com os seus cães de uma maneira correta, né? Existe uma coisa que eu falo muito, que quem sai para passear com um cachorro, com, sei lá... Pô, posso falar aqui de São Paulo, 16, 13, 15... Com esses graus... Espera aí, encontrei uma amiga. E aí, lindo? Chegou agora? Chegou agora. Vamos dar um rolê? Deixa eu só travar aqui meu áudio. Uma leve interrupção, encontramos um amigo. E aí... Pô, não tem jeito. Amigo, 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 assim. Tem que dar uma paradinha, né? Então, aquela paradinha... Conversamos e retomamos a caminhada. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Tá? Mas, nós estamos há mais ou menos uns 35 minutos de passeio, geralmente 40, 45. Então, já vamos, assim, caminhando à saída, né? Então, eu entro sempre por um lado e eu sempre saio por um lado diferente do lado do qual eu tenho entrado. Então, estou saindo agora por trás. Passando aqui por trás. Saída. Quando eu faço um passeio, o qual eu vou correr, então, ele geralmente tem o mesmo tempo, mas a quilometragem é maior. Porque a gente corre, quando a gente corre, óbvio, né? Diminui o tempo o qual eu faço o percurso, o trajeto e etc. E, quando eu vou correr também, o que eu faço? Eu geralmente venho pelo caminho mais longo. Então, eu venho e eu volto pelo caminho mais longo. Eu tendo a fazer 3 quilômetros correndo, 2 quilômetros caminhando, que é o quilômetro de chegada e o quilômetro de saída. E depois eu vou aumentando. Como que eu faço esse aumento? Eu venho pelo caminho mais perto e aí eu corro 4 quilômetros e retorno pelo caminho mais longo. Então, isso vai totalizar aí uma chegada de mais ou menos uns... A menina me chamou de doido porque eu estou falando com vocês. Isso vai totalizar aí mais ou menos uns 5 quilômetros e meio. 5 quilômetros e 700, alguma coisa assim. Por quê? Ao invés de correr 3, eu corri 4 e voltei por 1 quilômetro. E aí eu vou ter mais ou menos uns 600 ou 700 metros, que é o trajeto que eu faço de volta. Então, vai dar uns 5, 700, 5, alguma coisa. Se eu vou correr 5 quilômetros, aí o que eu faço? Eu uso o mesmo caminho de ida e de volta, o mais curto. Então, eu mantenho, entre aspas, mais ou menos a mesma distância e aumento a velocidade. Isso é uma dica aí para vocês, para não forçarem os cantos de vocês. E aí você vai forçando a corrida conforme ela vai acontecendo. O escane mudou de lugar agora, veio para o lado direito. Mas porque a calçada estava bem zoada, esburacada, toda quebrada, aí eu altero o lugar. A gente acha que nosso cachorro pode alterar por algumas coisas, mas eles também não gostam de andar em locais ruins, né? Tipo, desnivelado. Pelo menos, eu sinto isso com a escane, né? Muita pedra. E etc. Agora é o momento em que eu faço a caminhada, basicamente pela rua, porque a calçada é muito curta, não cabe a escane na mesma calçada. E é uma calçada que tem muito lixo, né? Então, eu faço... É uma rua mais estreitinha, aqui, bem próxima, que eu corto um bom caminho para chegar no meu prédio. Então, seguimos o passeio por essa rua. Fiz um silêncio agora... Porque essa moça que eu passei, que a gente passou, que ela falou, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ela falou, pra cá a lua, ela tem um adestrador. E sempre que esse adestrador me vê, ele tenta esconder que a pessoa me veja. Não sei o porquê, mas isso acontece. Pode ser porque ele tem algum medo, alguma coisa do tipo. E essa pessoa acabou de me ver. E ela me cumprimentou. Sabe quando a pessoa te olha e faz assim, tipo aquele oi que não fala nada? Então, foi isso que aconteceu. Então, pode ser que ele esteja com medo que eu não tenha ética e que possa roubar o cliente dele. Logo... Por uma questão de ética... Por uma questão, primeiro, de educação, eu cumprimentei ela com o mesmo sinal que ela me fez. Aquela balançada de cabeça, boa noite, sabe? Em silêncio. E por uma questão... Isso é a gente passando pelas casas e os cachorros lotindo pra escurri. E ela não tem reação nenhuma. Muito bom, garota. E segundo, por uma questão de ética, que é... Cara, seu cliente pode ficar tranquilo. Faça o seu trabalho bem feito. E não se preocupe comigo. Que eu nunca vou fazer isso. Roubar o seu cliente. Seguimos ao nosso passeio. Aqui eu já consigo... Aqui onde eu tô... Eu já consigo andar na calçada. A calçada já abre aqui, já fica bem maior. Estamos na rua do meu prédio. Com mais ou menos... Pô, perdi as contas do... Do time do passeio. O meu relógio tá marcando... 47, mas eu acho que deve estar uns... Uns 40, né? Foi que eu fiquei com o meu amigo. Agora não vem. Pode ser que o vento atrapalhe aí o áudio de vocês. Chegamos à esquina. Já começo a diminuir o passo. Aqui eu já... Parei. Não precisei pedir um senta. O farol abriu. E a gente atravessou. Tá bom, garota. Vamos. Todo momento que possível. Recompense o cachorro de vocês. Por bons comportamentos. E aí... Peraí. E aí vocês podem me perguntar. Rafa, por que você recompensou a escolha agora? O que ela fez que foi um bom comportamento? Ela não fez nada. Ela continuou do meu lado, passeando. E tendo o bom comportamento que ela vem tendo. Isso faz com que ela mereça ser recompensada. Assim como agora, chegamos numa outra esquina. Ela já se encostou em mim. Paramos. Passou um carro. Passou um outro carro. E agora nós vamos atravessar. Muito bom. Eu e ela. Não precisei chamar. Ela estava bem atenta às minhas pernas. E a mim, né? E atravessamos. Estamos a... Sei lá. 100 metros da minha casa. Do nosso prédio. O qual... Vamos finalizar o nosso passeio. Ela não fez cocô. E tá tudo bem. Tem vezes que ela faz, tem vezes que ela não faz. Provavelmente ela deve ter feito em casa. Como eu atrasei, né? Então o horário do passeio era às 16h, 20h que fez. Eu passei às 18h. Como eu dei essa atrasada, pode ser que ela tenha feito cocô em casa. Vamos fazer retorno. Estamos chegando. Chegando ao prédio. Passar por todas as mil portas. Como no começo quem tá ouvindo até o final. Ouviu as mil portas. Ah, Rafa. Mas e aí? O que você faz? Você deixa a escala e passar na frente. Gente, ela já tá tão condicionada a andar do meu lado. Que ela não passa na frente. Eu não preciso ficar pedindo ou não. Ou mandando, ou fazendo, ou qualquer coisa. Ou segurando. E nada a ver com essa parada aí de que... O cachorro não pode passar na sua frente quando você abre uma porta. Vamos lá. Primeira porta. Então, a porta abriu. Eu tô parado. Eu espero ela abrir toda. A escala e espera junto. E a gente entra. Muito bom. Vamos à segunda porta. Tem que fechar a primeira. Pra abrir a segunda. Fechou. Abriu. Subimos. Subimos não. Entramos. E aqui na garagem. Já tô na garagem. Menos um. E nós vamos subir. Como foi um passeio mais tranquilo. Mais de boa. Nós vamos subir de escada. Então, porta um. Porta dois. Escada. Até o menos... Até o térreo. Escada até o térreo. Ela vai... Sempre presa na guia. Beleza. Porta três. Porta quatro. Agora, do térreo até o sexto. Eu posso já soltar a guia dela. E ela já vai... Sem guia. Simplesmente me acompanhando. Me acompanhando quando ela quer. Que nem tipo agora. Ela ficou pra trás. E agora ela seguiu correndo. Tá do meu lado aqui agora. Segundo andar. Do meu lado de novo. Acompanhou a subida. Terceiro andar. Recompenso ela porque ela tá do meu lado. Na subida. Quarto andar. Quatro e meio. Ela subiu todos de novo. Cinco e meio. Sexto andar. Porta um. Porta dois. Chegamos. Sejam todos muito bem-vindos à minha casa. E, gente. O passeio guiado de hoje foi isso. Eu queria agradecer a presença de vocês até o final. Me desculpar pelo áudio. Que não foi perfeito, mas foi bom. E convidar vocês pra amanhã, meio-dia, não perderem o papo de impacto. Hoje à noite. Às nove da noite. Tem o nosso, nossa pílula diária, tá? Lembrando que, se você quiser participar da Semana do Comportamento Canino, que vai acontecer do dia 30 do... Dia 30 do 9 até o dia 6 do 10. É só você me mandar um direct. Ou então você vai lá na minha bio, tem um link. Clica lá. Se inscreve. Pra garantir a sua vaga na Semana do Comportamento Canino. Beleza? A gente se vê, então, no próximo passeio guiado da semana que vem. Com mais um passeio guiado. Meu cansado. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto